Então vocês digam-me lá uma coisa, quando andavam na escola sabiam a tabuada ou era só assim como eu? Só sabem com a máquina de calculadora. Não vou saber que não havia calculadora, não é? A calculadora era uma calculadora de 5 dedos, se não soubessem a tabuada estava logo tudo castigado. Então vamos lá dançar esta modinha, tempos de escola, vai lá! A calculadora era uma calculadora de 5 dedos, se não soubessem a tabuada ou era só assim como eu? E mostrei-me lá como eu fiz esse trabalho, vai aí! Ó senhor professor, por causa do camarada, pediu-me a luta tola. Pôde os dois jogar à bola e esqueceu dessa cor que tinha tabuada. Ó senhor professor, por causa do camarada, pediu-me a luta tola. Pôde os dois jogar à bola e esqueceu dessa cor que tinha tabuada. Vá lá! Viva Londeiro! Tratantina chelera! Tratantina chelera! Tratantina chelera! Até à morte do picado do partido Mas vem e dá-lhe que isto vai ser o meu fim Só por causa do trabalho Com o salto da marca que eu agarro-se E se bate e manda para o cantante Ó senhor professor, por causa do camarão Que deu o grau da tona Com os dois chocar à bola E esqueceu-me dessa cola Porque eu tinha tabuada Ó senhor professor, por causa do camarão Que deu o grau da tona Com os dois chocar à bola E esqueceu-me dessa cola Porque eu tinha tabuada Ó, pessoal, bora! Puxa! Elian, 5 e 6, 7 e 8, vamos lá! Ó senhor, professora, por causa do camarada, que me deu o cabo da tola. Vamos dois jogar a bola e esqueceu-me da sacola, que me tinha a caroada. Ó senhor, professora, por causa do camarada, que me deu o cabo da tola. Vamos dois jogar a bola e esqueceu-me da sacola, que me deu a caroada. Para! 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 Vá lá! Calor, por favor, não me jabou E cajula, que brilho, que me amara Pois tem o cheiro, tem o sabor que me atrai Só não é louco, você me diz que vai embora Vem, pessoal! Oi, vem, vai lá, vem dançar e solta o coro Oi, mas te ouço e comigo, a bola enviou E pegaste-me, abraçaste-me, cheio de beijo Só não é louco, eu dou a seguir, que vai embora Vá, vai, 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 vai Vítor, sabes quem é que está aqui? Aqueles flores da concertina Vítor, vai lá! Calor, por favor, não me jabou E cajula, que brilho, que me amara Pois tem o cheiro, tem o sabor que me atrai Só não é louco, você me diz que vai embora Vá, vai, vai, vai lá, vem dançar e solta o coro Onde vai ser você e comigo, a bola enviou E pegar e abraçar o cheiro de beijo Só não é louco, você me diz que vai embora Vá, vai, vai, vai Então, amor, por favor, não me jabou E cajula, que brilho, que me amou Pois tem o cheiro, tem o sabor que me atrai Só não é louco, você me diz que vai embora Vá, vai, 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 vai Onde vai ser você e comigo, a bola enviou E pegar e abraçar o cheiro de beijo Só não é louco, você me diz que vai embora Não é louco, você tá louco, você me diz que vai embora E te cheirei que eu só vou se me atrai Só não é louco, você diz que vai embora Vamos lá! Hoje vai lá, vem dançar e solta o olho Onde mais tem você, primeiro amor de mim E pegar, pegar, dançar, sentir, beijo Só não é louco, você diz que vai embora Vá, vai, vitor Está aqui aquele escojo da concertina, lembras? Vem dançar e solta o olho Onde mais tem você, primeiro amor de mim E pegar, pegar, dançar, sentir, beijo Só não é louco, você diz que vai embora Só não é louco, você diz que vai embora Só não é louco, você diz que vai embora Fica amor! Fica! Um bocadinho, um bocadinho Olha, os senhores da concertina Os senhores da concertina, passa lá um adeusinho O Vitor está-vos a ver A concertina é porreira Não é para o ano? É já em agosto É! Vitor, em agosto, dia 17 de agosto Tenho que falar contigo sobre essa data Vitor, em agosto, dia 17 de agosto Vitor, em agosto, dia 17 de agosto Vai lá, vai! Ora pessoal, então agora de vez em quando a saudade aperta, não é? A saudade acontece. Vamos a mais uma. Tudo vai lá. Tudo vai lá. Quantos queridos contaram, quantas coisas iam rodar, se eu disse, disse Deus. Para lá. Vai de roda. Puxa aí. Há pouco voando em mosa, duas lágrimas do rádio. Há pouco voando em mosa, duas lágrimas do rádio. De leites silenciosas deslizaram caprichosos e nos teus lá nos pararam. De leites silenciosas deslizaram caprichosos e nos teus lá nos pararam. Há pouco voando em mosa, duas lágrimas do rádio. Há pouco voando em mosa, duas lágrimas do rádio. Há pouco voando em mosa, duas lágrimas do rádio. Há pouco voando em mosa, duas lágrimas do rádio. Há pouco voando em mosa, duas lágrimas do rádio. De leites silenciosas deslizaram caprichosos e nos teus lá nos pararam. De leites silenciosas deslizaram caprichosos e nossos beijos gelados. Beijinhos, mana! Virou! Atenção 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 Amém. A mão sua do bem triste e a saudade foi seu. Beijinhos tem a vela! Vamos para a Suíça! Guido! Balagro! A pouco no ano foi triste, quando o céu emagreceu. A pouco no ano foi triste, quando o céu emagreceu. Ainda bem que tu não viste, quando o som não vem triste, chora o céu e choreu. Ainda bem que tu não viste, quando o som não vem triste, e a saudade foi seu. Boa! Obrigado! Vamos ao mais para o mundo! Vamos ao mais para o mundo! Vamos ao mais para o mundo! Boa! Vamos ao mais para o mundo! Por amor! Apesar de um lado, um não me sorrirão Choroquinha repetir, falta você ter o lugar Não há quem tem essa saudade, esse amor vai me matar Sou passarinho que corra, querendo soltar o alimento Na escritão da noite, bem longe dos seus caminhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa Por que? Se você ama, perdoa Ei! E aí 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 Se você ama, perdoa. 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 Já ouvi dizer que sim. Vamos lá ver se aquilo corre bem. Vamos lá mais uma. Esta agora é mais calvinha para descansar as pernas. E aí Amém. 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 Olha aí está, regresso. Está esta a ordem? O que é que faz a apresentação? Para não ser dizer o nome do vosso grupo? Como é que se diz? Não é meu. Ah, não é seu. Elas disseram que a primeira vez que acabaram a música tem que fazer pausa para o empresário Ah, já percebi, já percebi, ok. Até toque mais um e a seguir a eles. Sim, é isso? Ok. E vai haver uma surpresa. Vai haver aqui uma surpresa. Quer umas meninas? Vem aí fazer uma surpresa à gente. Mas onde é que elas são? São Havaianas? Argentinas? Francesas? Que chique! De parte, é o Leon Fonseca. Ah, oi! Tenho aprendido com a Lídia, seu livro. Olha então, pessoal. Ah, isto às vezes era tão bom se a gente fosse ciganos. Olha, se a gente não gostasse de estar aqui, Arrumávamos a trouxa, íamos para o outro lado E assim sucessivamente. Vocês já sabem que os músicos de baile São quase todos assim. São um bocadinho ciganos. Não é porque a gente engana as pessoas. É porque temos que andar com o caso às costas. É por isso. Então agora, gostava muito de Ter aqui a vossa ajuda para cantar esta musiquinha. Pode ser? Vai lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Passa o barulho! Ei! Babalho!